Recebeu o Zé Eduardo, bateu pro gol, um chute estranho, não pegou em cheio na bola não, mas do jeito que ela foi o Fernando Pras caiu, mas ficou senhor da situação, você viu, recolheu os braços. Confira então o time do Palmeiras, conseguiu ajeitar pro Lucas Barrios, Dudu, bateu direto pro gol e deu trabalho pro Renan. É, todo mundo ficou esperando o cruzamento, o Barrios correu pra área, o Gabriel lá estava, que nada, Dudu viu o espaço, mandou um chute forte, e tinha endereço, hein? O Palmeiras tem seis, cruzamento pra dentro da grande área, a briga ficou, a bola tá viva, Barrios tenta, e houve o desvio, é mais um tiro de canto. O time do Palmeiras toca a bola, o torcedor do Palmeiras deu uma esquentada no seu canto, olha o Gabriel! Lindo a jogada! É sempre prudente dizer e repetir, tomar cuidado, não pode enaltecer demais, não pode achar que já estamos tratando de um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Gritos do Fernando Pras chamando atenção da marcação da defesa do Palmeiras pro escanteio que o Goiás cobra. Toque de cabeça do José Eduardo, ele subiu bem. Bateu o Robinho, tocou o Vitor, assiste do gol, bandeira da impedimento. Saiu o gol, mas o bandeira da impedimento, marcou a posição irregular do Lucas Bagos, o bandeirinha Marcelo Marisson, no desvio do Vitor Hugo. Vem aí, Gaciba, se o Bagos tava à frente. Se esse é o momento do toque, não. Tá em posição legal, o que tá na frente dele é somente o braço, né? E o braço não conta, né? Pra impedimento. O que vale é qualquer parte do corpo do atacante que possa fazer o gol. Só o Lucas Bagos no meio-campo, o Palmeiras tenta o espaço, o Zé recebeu, girou, bateu o Fernando Pras, pegou, largou e foi buscado. Perigoso o lance. E o Goiás achou bem o jeito, hein? Deu tudo certo, um pouco de sorte e muito também de visão. Olha o Gabriel Jesus, driblou, goleiro, ganhou, adiantou demais e consegue a saca-toma. Pega o rebote, Dudu, de novo a defesa com o Rodrigo, com o time do Palmeiras chegando em grande volume. Bolão do Dudu, hein? Agora bolão do Dudu, ó. E tô pra dizer que se o Fred não dá esse desvio, ela chegava muito mais redonda pros atacantes do Palmeiras, que recebem de novo. Tentou a jogada. O chute dos barros, o Bandeira já parou pouca vez o jogo. Goiás armou, bateu no travessão, uma falta acabada pelo Fred, pegou o rebote e chutou pra fora. Mas não é a dor que o Fred chegou cheio de presença pra bater a falta, hein? Olha! Torceu, ouviu o barulho e viu a bola tocar fora do gol o Fernando Pras. Ela chegou e chegou com perigo no Bruno Henrique. Zé Eduardo de novo. Agora é a vez do Goiás reclamar, né? O corte dado. Há claramente um enrosco. A bola bate no jogador do Palmeiras. O Eric tá dizendo que bateu na mão. Foi pênalti, foi pênalti. E o árbitro tem uma boa visão, vê que ele aparece ali no gol. E o Palmeiras responde com o Gabriel Jesus. Boa bola no meio, vai ter a chance do gol do Dudu. Saiu o goleiro Renan! Na bola, Renan! Preciso na bola, Renan! Vai pro campo de ataque, recebeu o Gabriel. Tentou o drible, conseguiu se livrar na primeira marcação do Rodrigo. Arranca o Dudu, tocou pro Lucas Marques, posição legal, bateu pro gol o Renan! A falta cobrada pelo time do Goiás, a cabeçada pro Fernando Paz pegar e não foi marcado o impedimento. Atestada do Zé Eduardo, caiu o Fernando pra pegar. Zé Eduardo tá dando trabalho mesmo. Palmeiras não conseguiu responder, tem agora o arremesso lateral. Futebol na Globo aqui, a emoção. Os dois Becks estão na área. Vai sobrar pro João Paulo! Chutou e chutou pra fora. Jogo em Belo Horizonte, resultados finais das partidas. Vem aí o time do Palmeiras, olha o Gabriel Jesus. Bom corte, lindo corte! Quem vem de trás foi encheu o pé o Robinho. Encheu o pé, mas mandou pra fora. E olha como ele ganhou. Foi ligeiro. Oxilou o Diogo Barbosa. Belo corte. Ainda na linha, né, Caio? Sem aumentar demais. Agora é a vez do Goiás atacar. Palmeiras tá esperando pra mexer no time. Davi fez a abertura. Bruno trouxe por dentro. Grande drible, grande corte, grande gol! 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 Bruno Henrique! Gol do Goiás! É, foi nessa linha. Um ataca em velocidade, o outro responde. Ninguém pensa muito, todo mundo corre bastante. Mas agora o Bruno pensou, usou a habilidade, um corte espetacular no João Pedro. Ainda teve tempo porque a cobertura não chegou, ele cortou pra canhota, trouxe pro pé direito. Dá uma olhada, ó. Ela ficava na esquerda. Ele conseguiu levar pra direita. Olhou pro goleiro. Bateu, bateu com o lado de dentro do pé, fez a bola desviar, saiu do Fernando Pras. João Paulo, olhou pra área, fez o cruzamento. Foi lá em cima o Alexandro. A disputa do Gabriel, o chute do Rafael, a defesa do goleiro. Agora vai pra arrancada. Desce a bola, ó. Essa não tem como não ir. Se manda o Gimenez. Levou, tocou no Zé Eduardo. Ele deixou passar a chance do gol. Saiu o Fernando Pras no pé do adversário. Gimenez bateu. Tira. Em cima. Pra evitar o gol mesmo. O João Pedro. E ela ia pro gol. É, essa. Tem aquela. Vai na boa. Essa o Gimenez foi na boa, né? E o Vitor Ramos tocou na bola e ela ficou na dividida, né?